A Amy sofre com problemas, porque durante o filme a gente vai percebendo que ela teve gêmeos, só que um não sobreviveu, ou é o que a gente pensa. E aí ela sofre muito com sonhos, com pesadelos, e o cara dá várias pílulas pra ela. Então o filme vai se desenrolando, tu vai entendendo bem todos os acontecimentos. Só que começa a ficar muito ruim, é um filme muito pesado, uma atmosfera muito pesada, porque tu tá assistindo ali e a Maria é aquela aluna literalmente assim, que ela é inteligente, mas ela é muito introvertida, muito envergonhada e muito insegura, então todo mundo faz bullying com ela. E ela tem a amiga dela, que é a Lily, que é super despojada e tem um namoradinho, que é o Sean, e ela tem uma certa inveja daquilo ali. Então isso vai acontecendo, só que o estopim do filme é quando ela se olha uma hora no espelho e ela vê outra pessoa. Ela vê ela, mas outra ela no caso, tipo um clone, como tá na sinopse. E aí ela começa a conversar com aquele reflexo dela e fica se questionando, tá, mas de onde tu veio, né, quem tu é? Enfim. E aí ela começa a ver que ela fala, o reflexo fala assim, que sabe tudo da vida dela, que ninguém se importa com ela, que ela não tem amigos verdadeiros, verdadeiros, então é bem tenso, assim, é muito triste, porque ela é uma menina muito pra baixo, muito chateada, até que o reflexo diz pra ela como elas podem trocar de lugar, então ela ficaria presa no espelho. Um parênteses, né, eu não ia trocar de lugar com ninguém. Isso é muito engraçado. Então eu vou chamar aqui a minha comentarista número um de filmes, vem, Gabi. Oi, gente. Então, o que eu posso falar desse filme? Sinceramente, eu gostei do filme, mas o final deixou um pouco a desejar. Poderia ter sido um pouco melhor, né? É, ele deixou um pouco assim, ficou muito vago, não se sabe o que aconteceu, né, sem dar muito spoiler, foi isso. Sim. Mas tu trocaria de lugar também? Desculpa aí, gente, esses cachorros, né? Então, tu entraria no espelho? Não, de jeito nenhum. Eu achei que foi muita ignorância isso. Eu também acho, assim, eu achei muito estranho. E outra coisa também, que o filme, assim, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada meio 2000, assim, meio... Sendo que é do ano passado. É, assim, meio estranho. Então, eu acho que é pra ser, tipo, um filme de terror, que é real mesmo, porque a gente fica com medo, assim, não se sabe o dano, o pai dela é muito estranho, não sabe se ele tá dando em cima dela ou quer ter uma relação de pai e filha muito estranha. Então, esse filme eu acho que é meio que pra quebrar esses paradigmas, assim, de beleza também, porque aí ele queria mudar ela, queria fazer várias cirurgias nela. Mais ou menos isso, né? Aham. Tem uma coisa que eu percebi também, que não tem nada a ver com a relação desses filmes, assim. Mas ele tem um clima igual o da Orpha. É. É, assim, um lugar, assim, é, e quando tá dentro de casa só aparece algumas partes, não, assim, só aparece eles comendo, né, no almoço, no café. Umas cenas específicas. É, é muito estranho o clima de dentro de casa também. É verdade, e é tudo escuro, assim, não tem uma felicidade, tons frios, isso o filme mostra bastante. Então é isso, me chamou muita atenção também, porque a protagonista, ela tem 26 anos, mas ela parece uma adolescente. Isso me surpreendeu bastante. E aí E aí